Nós vamos falar sobre o grande trono branco e quem está lá que é o juiz. Quem é que vai julgar toda a humanidade ali no grande trono branco? Então eu quero começar lendo para vocês Apocalipse 20, de 11 a 15, que fala desse grande juízo, o juízo final, como é conhecido pela grande maioria das pessoas. Viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, o relato de Apocalipse 20, de 11 a 15, fala deste grande julgamento do trono branco, ou o juízo final, como é popularmente conhecido. E ela, sem dúvida, e essa é uma passagem que, sem dúvida alguma, é uma das mais fortes da Bíblia. Porque nos conta sobre o julgamento final dos habitantes da terra. Nos conta que não vai ficar ninguém que tenha passado por essa vida que não seja julgado. Aliás, a última parte dá arrepios. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, ninguém pode ler uma sentença dessa e não perceber que a maneira que você vive importa. A maioria das pessoas sabe que haverá um julgamento futuro, no qual todos vão comparecer diante de Deus. Agora, os que não conhecem a Bíblia, na maioria das vezes, tem um entendimento totalmente enviesado, errado. Por quê? O entendimento mais comum diz que Deus vai avaliar as nossas vidas, as nossas boas obras, as ruins. Então, se você estivesse em uma prova final, em um exame final, e aí, se você tirou nota 5, 5,5, você vai passar e vai estar no céu. Gente, isso está muito longe da verdade. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia diz que se você não estiver no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. E todo mundo vai ter que comparecer diante de um tribunal. Hebreus 9, 27 diz O homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só que a gente precisa entender, será que todo mundo vai para o mesmo lugar? Todo mundo vai participar do mesmo julgamento? E eu quero mostrar para vocês que não. Primeiro, eu vou falar sobre a diferença entre os dois julgamentos. O que poucas pessoas sabem é que não haverá somente um julgamento. Nós teremos dois dias de julgamento segundo a Bíblia. O primeiro julgamento é o chamado bimá de Cristo. Essa é uma palavra grega, o que é traduzida por o tribunal de Cristo. Bimá era aquele pódium onde o juiz julgava a corrida da maratona. Então, o primeiro é o julgamento do tribunal de Cristo, onde somente pessoas salvas vão comparecer. E o segundo é o julgamento do grande trono branco. Agora, o que determina se você vai para um e vai para outro? É o seu relacionamento com Cristo, que vai determinar a qual tribunal você vai comparecer. Primeiro, o bimá de Cristo, ou o tribunal de Cristo, ele acontece logo após o arrebatamento. E é só para salvos. Segunda Coríntios 5, 10 diz assim, Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E o apóstolo Paulo deixa claro que a nossa obra é comparada aos diversos materiais. Ouro, prata, madeira, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fena e palha. O fogo vai provar, o tribunal de Cristo, na verdade, vai ser o fogo passando sobre as nossas obras, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Quando o fogo passa por algo que é semelhante ao ouro, prato ou pedra preciosa, purifica. Mas a coisa permanece. Quando passa sobre madeira, fena e palha, só sobra pó. Então, é isso que a metáfora está dizendo. As nossas obras vão ser julgadas no tribunal de Cristo. As que permanecerem, galardão. As que não permanecerem, você perdeu tudo aquilo que você fez. Mas o apóstolo Paulo é claro que todos que estiverem ali vão ser julgados e alguns passarão como pelo fogo, mas estarão salvos. Contudo, perderão os seus galardões. Agora, o segundo tribunal é o do tribunal do grande trono branco. E esse é um julgamento que é tanto para crentes quanto não-crentes. Por quê? Porque todas as pessoas que não são salvas, desde Adão, Adão foi salvo, mas desde a época de Adão até o final dos tempos, todas vão estar comparecendo aqui. Mas, pastor, vai ter algum que é salvo, que vai estar ali no juízo final? Sim. Quem? Todos os que estiverem vivendo no milênio. Ou seja, o camarada passou pela tribulação, ele entrou no milênio. Ele entrou no milênio porque ele se converteu, aceitou Jesus como Messias e ele está lá. Então, ele vai casar, vai ter filhos. E o milênio vai proliferar muita gente. Vai ter muita gente que vai nascer, vai viver muitos anos, mas as pessoas vão morrer também. E quando morrerem, elas vão aguardar esse julgamento do trono branco. Por isso que, no juízo final, vai ter pessoas salvas e perdidas. Os salvos serão todos os que tiverem vivido no milênio. Porque os anteriores, todos os outros salvos, já compareceram perante o tribunal de Cristo. Tá bom? Então, esses dois julgamentos trazem para o foco as duas ressurreições mencionadas na Bíblia. É importante você entender isso. Por quê? Porque os julgamentos, eles sucederão às ressurreições. Vamos lá, Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim. Muitos que dormem, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror. Ou seja, ele está dizendo que alguns ressuscitam para a salvação, outros ressuscitam para o julgamento. João, capítulo 5, 28 e 29, diz assim. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vocês percebem? Uma ressurreição é para a vida. A outra ressurreição é para o julgamento, para o juízo. Então, a verdade, gente, é que há mais de dois mil anos atrás, Jesus Cristo ressuscitou da morte. E a Bíblia diz que ele é a primícia dos que vão ressuscitar, dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. Outros ressuscitarão com ele. No arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Sete anos depois, os que morreram na tribulação ressuscitarão juntamente com todos os salvos do Velho Testamento. É Daniel 1 e 2, o texto que eu falei. Então, estes crentes que morreram e foram salvos, que tanto ressuscitaram no dia do arrebatamento, quanto sete anos depois, no dia em que os mortos na tribulação ressuscitarem juntamente com os santos do Velho Testamento, esta é chamada de primeira ressurreição. Em Apocalipse 20, nós tomamos conhecimento de que haverá uma segunda ressurreição, também conhecida como ressurreição para condenação. Agora, quando será a ressurreição para condenação? No final do milênio, no julgamento final, no trono branco. Apocalipse 20, de 12 a 15, diz assim.